E aí galera, hoje eu vim falar sobre Frankenstein de Mary Shelley Essa edição maravilhosa da Dark Side Books que passou esses últimos dias aqui comigo E é uma edição sensacional sobre a história do Frankenstein O livro foi lançado em 1818 e revisado em 1831 E essa edição aqui contém diversos extras, prefácios e contos A primeira coisa que você tem que fazer antes de pegar esse livro É esquecer tudo que você aprendeu com o cinema, com a cultura pop Você tem que esquecer esse monstro verde aqui, robotizado, com dois parafusos na cabeça E tipo, ele não tem nada a ver com esse livro aqui E muita gente ainda confunde Frankenstein com monstro, né? Porque na verdade Frankenstein é o Victor Frankenstein, o doutor, o cientista que criou o monstro Durante o livro você vai perceber que o monstro é citado como diabo, demônio, monstro, aberração E a história de Frankenstein foi escrita toda num estilo muito comum pra época Que é o relato, né? Escrito em primeira pessoa, cartas, testemunhos Sempre endereçado por alguma pessoa, utilizando uma data específica, né? E o livro começa com o capitão Robert Walton Escrevendo uma carta pra sua irmã, né? Pra falar de como tá sendo a missão dele Ele é um escritor fracassado que resolveu explorar o Polo Norte Pra poder fazer pesquisas científicas E com esse conhecimento científico, ganhar a fama O que ele não esperava é que num determinado momento da viagem Ele encontraria uma grande figura em cima de um trenó puxada por dezenas de cachorros ao longe E algumas horas depois ele acaba salvando a vida de um homem que tava à deriva, né? No meio do gelo lá, que é o próprio Victor Frankenstein Então quando o personagem do Victor entra na trama Aí ele começa a narrar toda a história da sua família, né? Dos seus pais, como eles se conheceram Da sua criação, o seu amor pela sua irmã adotada Elizabeth Os seus amigos de infância, enfim Toda a paisagem, todo o ambiente, né? De prosperidade e felicidade E depois ele vai seguindo pra faculdade, né? Onde ele realmente começou a desenvolver esse interesse dele Sobre as filosofias naturais E a gente se aprofunda muito a relação dele com os professores, né? E também com as matérias que ele vai estudando A autora vai inserindo ali algumas ideias, filosofias Que estavam muito em destaque na época, né? E também personalidades e acontecimentos Também vão aparecendo ali E as notas de rodapé ajudam a contextualizar, né? O que tá acontecendo naquele ambiente E de onde a autora puxou essas referências A tradutora também teve uma sensibilidade boa Em colocar muitas palavras que remetem a épocas distantes Você acaba aprendendo muito, né? Conforme você vai lendo um livro clássico desses Acredito que a maioria dos leitores mais novos Não vão estar muito acostumados com a leitura densa que esse livro tem E ele realmente é um pouco pesado, né? São muitos adjetivos São muitas descrições Principalmente quando os personagens viajam entre cidades Entre períodos Ajuda você a passar o tempo junto com eles E isso também reflete nos diálogos Porque os diálogos parecem poemas São longuíssimos, né? São declamados São cheios de figuras de linguagem Expressividade São discursos filosóficos Tentando mostrar um ponto Uma visão Agora, se por um lado A autora desenvolve muito Os pensamentos filosóficos E os questionamentos Por outro, ela acaba omitindo muitas informações E criando uma espécie de suspense durante o livro Por exemplo, em nenhum momento a gente sabe exatamente como o monstro que foi feito Então você pode esquecer esse lance do Não, ele não faz nada disso O Frank Size só chega e fala Ah, descobri como é que faz a vida E tá lá No dia seguinte tá pronta a criatura Ela viva E ele corre de horror da criatura É bem simples Bem direto E ele não explica nada de como ele chegou ali Só mesmo o que ele estudou Mas o processo em si Você não vai saber durante o livro E outra diferença que você tem claramente dos cinemas, né? Tirando alguns filmes Conseguiram trabalhar isso É que o monstro Ele é extremamente inteligente Ele é extremamente gentil Além de um pensamento muito racional E uma linguagem bastante poética Até que ele vai aprendendo, né? A linguagem Desenvolvendo isso Ele é um super humano Ele aguenta frio, extremo Calor, fome O único defeito dele É que ele é muito feio Ele é realmente uma abominação de criatura E aí uma parte do livro Dedicada ao monstro, né? O relato dele A gente descobre como é que foi toda essa formação de caráter A visão dele que ele tem pro mundo, né? Como ele enfrenta os dilemas da vida Só que ele é muito puro e gentil E a natureza dele é ser bom É realmente querer se encaixar Querer fazer o bem ao próximo Apesar dessa pureza e ausência de malícia Que ele tem naturalmente Ele acaba sendo extremamente hostilizado E se sentindo, sabe, solitário Porque ele é um monstro, né? A aparência horrorosa espanta todo mundo E também o fato dele ser o único de sua espécie, né? Ele quer encontrar o criador dele Pra questionar, cara Eu sou o único da minha espécie Do meu tipo Ele só quer sentir que ele faz parte de alguma coisa Isso é muito nobre, sabe? E é uma das coisas que vão desenvolver Todos os conflitos, né? Ao longo do livro, né? Boa parte do livro se desenvolve a partir daí E durante essa construção do monstro A autora consegue trabalhar diversos dilemas Da nossa sociedade, né? Principalmente, uma das coisas que me chamaram a atenção É ela criticar o fato das mulheres serem diminuídas, né? Subjulgadas Ela acaba falando também da desigualdade Das aparências, né? Das ambições E é muito legal ver como a autora trabalha certas questões Certos dilemas Estão presentes na nossa sociedade até hoje, né? Nos dias de hoje Conforme você vai lendo Você percebe que os personagens representam um tipo de dualidade Enquanto o Victor Frankenstein Ele é uma pessoa que se isola, né? Ambicioso, mesquinho, solitário Um monstro que é gentil Quer, sabe, conversar com outras pessoas Quer se abrir E isso é até uma dica pra quem quer escrever contos e tal Você ter personagens paralelos, né? Pra ficar mais evidente Eu não vou me aprofundar no enredo aqui A história é bastante conhecida E foi adaptada por diversos filmes Mas eu queria destacar que as cenas de ação, né? As cenas que têm conflito Elas são muito fracas Elas são muito, sabe, superficiais Porque o grande foco ainda está no suspense O suspense que precede esses conflitos, né? E também a resolução das consequências desses embates Três imagens que ficaram na minha cabeça Foi como a autora trabalha o mar, né? O barco cercado de água Ele sempre está em paz Então ela faz esse tipo de coisa algumas vezes Eu gostei também de como a autora às vezes sugere Que talvez o monstro seja uma ilusão da mente de Frankenstein E em vários momentos você acha Cara, de repente o próprio doutor está matando essas pessoas Está fazendo essas besteiras Será que vai ter uma reviravolta aí no meio? E a última imagem que ficou na minha cabeça É quando o monstro está rodeando uma família E aí nessa família tem um senhor cego E aí a cena onde ele se apresenta para o senhor cego Ficou muito marcada, assim, na minha cabeça De como aconteceu E aí você vai entender que no final do livro O monstro, né? De verdade, se você quiser chamar assim É o próprio Frankenstein com as suas ambições O seu egoísmo Tomando decisões estúpidas E negligenciando o perigo, né? A vida das outras pessoas Não se colocando no lugar delas E o livro se desenvolve até chegar num final triste, né? E também inevitável Porque é uma coisa que, tipo, foi naturalmente, né? Não ficou forçado E aborda tudo o que ela queria passar São muitas mensagens O mérito do livro é esse Tem tantas mensagens assim E isso causou muita inveja da galera Que, tipo, autor, né? Que vivia na época Porque a Mary Shelley publicou esse livro com 21 anos E naquela época, para uma mulher dessa idade Publicar um livro, cara Deve ter sido um alvoroço, né? Ainda mais ficção científica e tal E você pode ver outros trabalhos da Mary Shelley Em outros quatro contos que falam da imortalidade Então tem 50 páginas extras aqui nesse livro, né? Adicionando contos da Mary Shelley Também tem um montão de extras Tipo uma biografia rápida da autora O prefácio escrito pelo marido dela Ou a resenha feita pelo marido dela também Eu queria destacar tudo, né? Na verdade Porque essa capa é maravilhosa A diagramação é maravilhosa Principalmente as ilustrações de Pedro Franz Um artista brasileiro Foi um excelente trabalho E combinou demais com essa edição do livro São 300 páginas Cheias de coisas e detalhezinhos É um trabalho maravilhoso da Dark Side Books E eu realmente acredito que seja Uma versão definitiva de Frankenstein E provavelmente é o melhor presente que você pode dar, né? Pra quem gosta de terror clássico E já saiu também o do Alan Poe E a gente vai resenhar no futuro aqui no canal Eu não consigo imaginar uma edição melhor do que essa Tão cedo, nos próximos anos Cara, vai ser muito difícil superar isso daqui Então, se você quiser dar de presente, né? Se você sabe que tem alguém que gosta do Frankenstein Dê de presente esse livro Pode não agradar as pessoas que não estão acostumadas Com a leitura clássica, longa Se você pegar no embalo E você, sabe, se adaptar com a linguagem A história flui muito rápido É uma história simples É uma história direta E você acaba aprendendo muito Sobre a época que ela vivia E também sobre a origem do Frankenstein É do monstro Que a gente ficou tão famoso aí nos cinemas e tal Se você quiser comprar o livro Tem um link aqui da Amazon Geralmente com o menor preço E você vai estar ajudando o canal A receber uma comissãozinha dessa venda Também tem um link pro Scooby E pra página oficial lá da Dark Side Books Se você quiser ver mais informações E se você já leu esse livro Deixa aqui nos comentários O que você achou do livro de Frankenstein Se tiver outras recomendações Livros também Deixa ali nos comentários Eu vou estar sempre respondendo e lendo todo mundo E se você gostou dessa resenha de livro Quer ver mais livros aparecendo aqui no canal Deixa sua curtida nesse vídeo E se inscreva pra saber dos próximos, né? Pra ser avisado Tem também esses outros dois vídeos aqui que eu recomendo E também esse botãozão aqui pra você Se cadastrar no canal Se inscrever Pra facilitar a sua vida Muito obrigado por acompanhar até aqui Eu sou o Fernando Tchon E até o próximo vídeo Da Hora do Terror Valeu! E até o próximo vídeo